Fala rapaziada, boa pra nós, Léo Céu na voz É mê mê, é mê mê, é mê mê Rapaziada, é o seguinte, chegou na nossa bancada hoje A 10, beleza? Celulazinho zero A cliente esqueceu a conta, beleza? Então, nós vamos estar fazendo um sistema de hard reset nele Bem simples, tá? Um vídeo bem explicadinho aqui pra vocês e rápido também, beleza? Antes de começar, galera, duas coisas Tira o chip, beleza? Não é bom fazer o hard reset com o chip no aparelho Outra coisa também, se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, beleza? Pra fortalecer o canal É um canal novo, com mais de 3 mil seguidores Mas tá crescendo rápido, graças a Deus, beleza? Já vou dar um macete aqui agora pra vocês Tem gente que pega o aparelho na bancada e não sabe como desliga Galera, esse A10, ele só desliga com a senha do cliente, correto? Olha que maravilha Vou mostrar pra vocês como tá desligando já um aparelho desse aqui Só por essa dica maravilhosa já merece o like Volta lá rapidinho Agora dá o like Boa, garoto Rapaziada, olha como é que vamos estar fazendo Forçar o desligamento desse aparelho, beleza? Olha que super dica Vale toda a linha A10 Com o aparelho conectado no carregador Vocês vão estar segurando o botão de volume menos Junto com o botão power Aí galera, aqui vocês não puxam o carregador agora Ele tem que aparecer primeiro a amperagem da bateria Aí ó Agora aqui você já pode estar removendo com tranquilidade Então vamos lá Dar continuidade Lembrando Esse processo aqui também é válido pra Alguns aparelhos da linha A, beleza? Esse aqui é o A10 Normal, não é o A10S Que tem a biometria Com o botão volume mais Pressionado Juntamente com o volume power Vocês vão segurar os dois Beleza? Pressiona os dois E espera até aparecer a próxima tela Pra gente dar continuidade no processo Vamos lá Segurou E não solta Continua segurado Rapaziada Se quiser me seguir no Instagram também Arroba leocel10 Olha aí rapaziada Entrou nessa página Pode soltar todos os botões Com o botão de volume menos Vocês vão navegar aqui ó Embaixo Até o IPDAT Factor Reset Tô bom aqui no inglês, viu? Ficou aí Com o botão de volume Com o botão de desligar Que é o power E vocês vão Dar o ok Aqui na parte de baixo Vão descer novamente Redefinir para configurações originais Dar um ok aqui E agora espera Bem rapidinho galera Aqui ó Reboot system all Vão confirmar com o volume Com o botão de Ligar o aparelho novamente E Prontinho rapaziada É isso aí Aqui ele já vai entrar Nas configurações normais Aqui já está efetuado o processo Beleza Então Só vai ir para frente Para frente Se não tiver senha Se não tiver o e-mail Se tiver e-mail Já é assunto para outro vídeo Vão ter que tirar a conta do Google Que tem Que esse vídeo também tem No nosso canal aqui Só vocês procurarem que acham Beleza Tamo junto rapaziada Uma dica bem simples para vocês Rápido e fácil Se você gostou dessa dica Deixe seu like Se inscreve no nosso canal E plá E plá E plá Se inscreve no nosso canal